Um homem foi morto a facadas e tijoladas na comunidade Cadeado. A polícia investiga o crime. Está aí, portanto, as imagens do local onde o rapaz foi assassinado. Com facadas e pedradas. Um crime brutal, uma barbaridade fizeram com esse rapaz. Ainda não sabe a motivação desse crime, não sabe se acerte contas. Inclusive, é próximo a um residencial, meu diretor. Próximo a um residencial. A informação é de que entrar lá, arrastar esse camarada na frente dos familiares, cometeram essa atrocidade contra ele. E, portanto, o corpo sendo colocado no carro do IPC para ser levado e ser autoconficiado. A polícia investiga o caso. Essas informações seriam duas pessoas acusadas na prática deste bárbaro homicídio. 7h28 na Paraíba. E atenção, Paraíba.